Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira Trazendo aqui a feira de carros antigos de Luiz Eduardo Essa parte aqui de exposição de motos, olha só Que moto legal, tudo é de um dono só gente, muito legal essas motos Principalmente essa amarela, olha que moto legal 1900 e... Essa daqui, 1979 Olha a vizinha, 1980 E a CB400 De injeção de alimentação carburada Bicilíndrico Olha só que motinha legal Uma das motos que eu ainda não conhecia gente, pessoalmente eu nunca tinha visto Essa daqui, uma 50 Monareta Quem já tinha visto antes? Que legal né? Eu não conhecia, pessoalmente eu não conhecia, ainda não tinha visto essa daqui Velocidade máxima de 80 km por hora Uma Vespa Gente, lembrando que Vespa é a marca, viu? É da Pia Gil Para ver a evolução das rondas, né? Nesse tempo Olha só uma coisa que eu achei bem legal Da 79 para 1980 Você reconhece pelos painéis Que esse daqui é um painel redondo, mas bem mais simples Essa outra, olha aqui a diferença do painel 1980 Como já evoluiu um pouquinho Essa outra é um pouquinho mais nova Confesso que eu aprendi a andar de moto numa moto dessa gente Olha só que legal Uma CG 125 Que legal, né? NX 150 A Vespa, é claro, uma Harley Gente, eu confesso que não faz nem meu estilo as Halleys Então eu não tenho muito conhecimento sobre Harley Davidson Não sou muito fã, mas Quando partir para o lado de cá Eu já gosto bastante Então Deixa eu passar para cá Então Curtiu essas beldades? Então curte esse vídeo Deixa aquele like Inscreve nosso canal, gente Toda semana tem vídeos novos para vocês Vídeos novos Todas, segundas, quartas e sextas-feiras Não esquece de me seguir Lá no Instagram No arroba Ronaldo Oliveira 242 Muito obrigado por me ouvirem Até agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau